Bem, como é feito o planejamento de neurocirurgia? Então, o que acontece? Só para vocês entenderem como se passa do lado de casa da gente que é neurocirurgião, né? Geralmente você vê um caso, meus casos, a maioria, o meio de dia, são eletivos, né? São do consultório, né? A gente não dá plantão, então a gente pega os casos que são pacientes que descobram a doença e procuram a gente, né? Nesse primeiro momento, quando a gente examina, quando a gente houve a história, a gente já prevê se vai ter indicação cirúrgica ou não. E muitas vezes a gente já fala quais são as etapas. Isso é o que, obviamente, o contato da gente com o paciente se dá até aí, né? Isso indica a cirurgia diz que tem que fazer. Depois disso, aí o meu Instagram tem muitos estudantes também, eles ficam perguntando, Júlio, como é que planeja, como é que faz isso? O que que acontece? Geralmente, cada um tem o seu consultório, então a gente vê, mas sempre você vai operar com alguém junto, né? No caso, eu opero com a Diana. Você discute o caso, então você vai falar o que é que passa pela cabeça da gente, a via de acesso. Então, por exemplo, o paciente tem o tumor de hipófise, aí vai fazer via transfenoidal. Então, faz junto com o otorrino, o otorrino faz o acesso, a gente, pelo menos, faz sempre junto com o otorrino, faz o acesso, chega na cela e tira. Então, a via é essa. Vai ter um tumor de hipófise, a Diana fala pro meu, a Júlio, via transfenoidal e tá pronto. Geralmente, não tem muito, muito bom debate disso. A não ser se a hipófise tá ali no meio, não tá, tá jogado pro lado, pra trás, vai ser simples, vai ser difícil, será que vai estar muito preso e tal, se o seio, vai ser fácil o acesso pro otorrino, mas geralmente o planejamento é disso. Qual dificuldade técnica você vai ter até chegar aí? Então, o planejamento cirúrgico nada mais é do que você prever as possíveis intercorrências que podem acontecer, as possíveis dificuldades. Então, o planejamento é uma visualização do que você vai fazer no dia seguinte. Geralmente, o nosso planejamento a gente faz no dia anterior e na hora da cirurgia que vai estar com a imagem, vai estar junto, faz também. Muitas vezes, por mensagem, né, ou quando se encontra uma reunião, fala, vai ter esse caso amanhã, então a gente vê, a ideia é posicionar de tal jeito, por exemplo, a fossa posterior, vai ter que ser barriga pra baixo, né, vamos colocar assim, que a gente chama decúbito ventral, ou não, vai ser park bench, que é aquele que tá do lado. Ah, não, a Diana fala, eu acho melhor tal coisa e tal, eu não. Então, assim, o planejamento é isso. Na hora da cirurgia, a mesma coisa a gente faz, o check-up, o checklist de toda a imagem que a gente viu, como é que vai ser o acesso, como vai ser a incisão, incisão, o tipo de jeito que você vai cortar a pele, de como você vai ser coronial tomia. Geralmente, você discute isso, né, porque vai ter alguém que tá acompanhando mais aquele paciente que definiu e o outro vai ajudar, então fala, ó, eu pensei em fazer isso e isso. Geralmente, quem tá com o caso, é o dono, vamos colocar assim, do paciente que já falou mais ou menos como é, e o outro opina, não, não é melhor isso, às vezes concorda, às vezes não. Então, esse se dá o planejamento antes. No dia da cirurgia, como a gente já discutiu antes, já chega tudo mais rápido, mas vira e mexe e tem um outro acerto, né. Mas, basicamente, é isso. Pra mim, o planejamento é você visualizar o que vai acontecer no dia seguinte ou na hora da cirurgia. Na hora da cirurgia, são esses acertos mínimos e depois você começa o procedimento. Na hora de começar, já fala, ó, vou fazer o acesso, não vou, principalmente na hora da croniotomia, vou fazer a micro, então, dessas definições finas, né. Que muitos estudantes perguntam em box no Instagram, falam assim, ah, Júlio, a cirurgia é muito longa, como é, vocês dividem, vocês... Fica todo mundo junto, precisa de mais neurocirurgia, mas vai depender. Por exemplo, a da otorrino, ela começa, ela vai fazer o acesso. Então, eles começam, os dois otorrinos, fazendo o acesso. No caso da croniotomia, geralmente entra todo mundo, vai entrar a Diana junto e começa. Aí muda, porque cada etapa, o que cada um vai fazer. Então, vai depender mais ou menos isso, do, ah, a base de crânio, a Diana gosta mais, a hipófise, né. Então, vai ser, vamos colocar assim, o detalhe de cada, de cada equipe, de como funciona. Equipe muito maior, obviamente, vai ter uma dinâmica diferente, né, que vai ter aquela pessoa, daquele, o paciente é dele, então ele vai fazer, então é muito... Mas o planejamento, basicamente, é isso. Nada mais é do que você visualizar o que vai acontecer e no dia você fazer esses acertos, tá bom? Então, basicamente, é isso.